Música Eleitores de 18 capitais foram às urnas neste domingo. O segundo turno ocorreu em todas as regiões do país, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Entre as capitais da região sul, Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram novos prefeitos eleitos. No centro-oeste, a disputa só não envolveu a capital Brasília, que não tem eleição municipal. No sudeste, apenas São Paulo não teve segundo turno. Rio de Janeiro e Belo Horizonte, cidades com o maior número de eleitores no segundo turno e Vitória, elegeram os futuros gestores municipais. No nordeste, eleitores de cinco das nove capitais da região depositaram os votos nas urnas. E na região norte, Macapá, Belém, Manaus e Porto Velho escolheram os nomes daqueles que vão administrar as prefeituras nos próximos quatro anos. Além das capitais, outras 39 cidades do país também escolheram novos prefeitos em segundo turno. As Forças Armadas disponibilizaram quase 13 mil homens do Exército Marinha e Aeronáutica em 12 cidades para garantir a segurança na votação e apuração, além de apoio logístico.